E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês o Virtus Exclusive. Acompanhe! Então galera, estou aqui na cidade de Santo André, na concessionária Savol. Vou estar apresentando aqui para vocês o Volkswagen Virtus Exclusive 2023. Então vamos estar começando aqui pela frente. Ó, uma frente bacana, ó. Logotipo exclusivo. Faróis do Nivus, tá? Em LED. Bonito. Temos aqui os faróis de milhas também do Nivus. Sensor de estacionamento. Temos uma grade com meia de ponta a ponta. Bem como aqui a grade na parte superior, tá? E aqui temos duas partes pintadas em cinza escuro. Aqui o logotipo do ACC de vidro, tá? É o novo logotipo, você percebe por aqui. Então compondo aqui uma frente bonita. Temos esse recorte no capô, tá? Para estar contornando aqui o logotipo. Então temos uma frente muito bonita desse carro. Esse carro é na cor preta. Ele é modelo 2023. E indo aqui para o lado, temos iniciando aqui o spoiler lateral. Então esse spoiler começa aqui na frente. E ele vai... Até a parte final. Ele acompanha toda a lateral do carro. Terminando aqui no para-choque traseiro. É bem interessante. Aproveitando também temos as belas rodas aro 18. Começar aqui pela traseira, tá? Pneus Goodyear. A medida... Temos aqui, ó. 205-45-18. Temos aqui o logotipo novo. Ela é bem escurecida, tá? Mas dá para você perceber a diferença do... Dessa parte aqui Black Piano com a parte diamantada escurecida. Freio a disco na parte da roda traseira. E temos aqui todo um acabamento bacana aqui na caixa de rodas, ó. Complementando toda essa parte aqui na traseira. Indo aqui para a frente. Temos também a mesma roda, com a mesma medida. Pneus Goodyear. Temos aqui, ó. 205-45-18. Acabamento na caixa de roda, ó. Bem interessante isso aí. Bonito, ó. As rodas são cinco furos, tá? E não vem a capinha. Temos aqui na lateral o logotipo exclusivo, tá? Ele é bem grande. Mas o bacana é que ele destaca. Apesar dele ser grande, por quê? Nos polos antigos, ele ou vem até aqui ou vem só uma parte desse lado. Esse aqui vem ainda até para cá, ó. Quase em mãos masculinas aí para vocês terem ideia. Então é bem grande. Temos aqui os retrovisores na cor cinza. Ele destaca bem, galera, ó. Pode perceber comparando com a cor preta. Dá um belo destaque aqui sim. Não fica tudo preto, tá? A seta é bacana, tá? Que ela é ponta a ponta. E esse retrovisor é rebatível. Temos aqui a maçaneta. Que agora para estar abrindo e fechando é através do botão, tá? Então você clica aqui, ó. Ele fecha. Clicou. Ele abre. Então vou mostrar aqui, ó. Você vê pelo retrovisor. Eu cliquei aqui no botão, ó. Fechou. Dei um clique aqui. Vou dar mais um clique. E abriu. Então mudou essa parte aqui. Temos aqui a coluna em preto fosco, tá? Escrito Volkswagen. Ocupa todo o vidro aqui. E no demais não mudou nada aqui na lateral, tá? Continua o mesmo visual aqui. Mas ficou bem bonito, viu? Com esse visual aqui compondo as rodas aro 18. Deixou um pouco para trás. Para vocês verem ele de perfil, ó. Ficou muito bonito o carro. Ó, enquadrando aqui. Ficou bacana. Vindo aqui. Aproveitando, galera, também, ó. Um detalhe que eu acho bacana nos carros da Volkswagen. Deixa eu estar abrindo aqui. Dá para mostrar por aqui. É esse detalhe aqui de fechamento aqui dos vidros, tá? Da porta e vidro com a carroceria. Então, basicamente, a porta já termina aqui. Alguns carros, eles vêm até aqui, né? Então, a porta abre daqui até embaixo. Aqui, no caso da Volkswagen, a maioria dos carros já abre aqui, ó. Então, faz um acabamento melhor e tem um bom efeito aerodinâmico. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre a questão de rack, né? Para esse carro. Ele tem sim, tá? Ele fica bem aqui, ó. Nessa região. E você tem que ser o rack da Thule. Não serve de outra marca, tá? Então, ele aceita, sim, rack de teto para quem transporta bicicleta ou algo do tipo. Ó, galera, vindo aqui para a traseira. Traseira bonita, tá? Uma traseira. As lanternas são fumês. Bonitas. O logotipo Virtus aqui na parte de baixo. 250 TSI. E ambos são na cor black, tá? São pretos. Temos o logotipo novo. Temos aqui a câmera de ré. E as lâmpadas são em LED. Então, bem interessante essa parte. Temos aqui um spoiler aqui embaixo, ó. Tudo em black piano. E temos o refletor dos dois lados, tá? E esse detalhe aqui que no Highline é cromado, né? Esse aqui é um cinza escuro, ó. Você pode ver por aqui. E desse lado temos o outro refletor. E lembrando também o sensor de estacionamento dos dois lados. Tá? Tanto desse lado como esse. São quatro, tá? Completando aqui o visual. Mostrando a lanterna desse lado. É uma lanterna bonita. Então, o carro ficou legal. E o bacana é que essa lateral aqui, ó. O detalhe da lanterna, a parte escurecida, vem até essa parte aqui. Então, na cor preta, parece que só tem aqui de lanterna, olhando de longe. Temos aqui um defletor, né? Um spoiler traseiro, ó. Interessante, ó. Ele ocupa toda essa extensão aqui. Da traseira vindo até esse lado. Bem legal, viu? Ó, dá um visual interessante para o Virtus. Temos aqui na traseira o brake light. E ali a antena de teto de rosquear, tá? Não é antena shark. E o bacana do Virtus é o vidro, tá? É um bem caimento, bem... Ó, bem angular assim, ó. Tá? É bem diferente de alguns carros sedãs que tem um acabamento mais reto, né? Esse aqui, ele me lembra bastante o cupê. Vai ficar legal com o aerofólio ali traseiro. Falando um pouco sobre essa lateral. Temos aqui o... O tanque de combustível, tá? Bem como também o botão de abertura do... Da porta, igual do lado do motorista. Do motorista. Então, vou clicar aqui para estar abrindo. Ó, abriu. E vou mostrar para vocês... O tanque de combustível. E aqui, aproveitando, temos a parte da calibração dos pneus, ó. Ó, galera. Agora vamos mostrar o porta-malas, tá? Temos abertura aqui. E o porta-malas, ele é 521 litros, tá? Temos a iluminação aqui em cima. É um ótimo porta-malas, tá? Eu sou proprietário de um Virtus Highline. Posso admitir que é muito bom. Temos ali os ganchos top tether para ancoragem de cadeirinhas. Temos um bom acabamento, tá? Temos aqui o botão de sequestro, né? Que você pode estar abrindo por dentro do porta-malas. Um detalhe bacana é que temos os tapetes. O meu Virtus Highline também vinha. E o bacana é que tem uma costura cinza. Vou tentar tirar o reflexo aqui, ó. De todos os tapetes. E ele é de tecido, tá? É o mesmo carpete do assoalho do carro. Mostrando aqui o estepe. Tá um pouquinho escuro aí, mas dá para a gente dar uma analisada. O pneu é um pneu temporário, do LOP. Eu vou colocar para vocês aí a medida dele, tá? Temos aqui um isopor complementando o acabamento do porta-malas. E o banco bacana é que ele é bipartido. Então, galera, vou mostrar para vocês a parte traseira, tá? Temos uma maçaneta prateada. Temos aqui a parte do vidro elétrico. O acabamento é todo em plástico, tá? Temos um porta-trecos aqui. Isso, alto espaço para o alto-falante. Interessante é ter uma soleira na traseira, tá? Soleira é só na frente, por quê? Você entra no carro e pode estar marcando o carro. O Virtus tem um dos melhores espaços da categoria, ó. O banco da frente está regulado para mim. E olha o tamanho do espaço dele. Banco muito bonito, tá? Ele tem as costuras, os losangos, tá? Umas costuras cinza. Três encostos de cabeça. O banco é bipartido. Três cintos de segurança, ó. Ele é por aqui que a gente acaba baixando ele, ó. Então, ele é bipartido. Ancoragem top tether aqui. E bem como aqui, ó. Belíssimo porta-mala de 525 litros. E para estar colocando no lugar, é só bater. Ó. Voltou ao lugar. Temos aqui um plástico nessa parte do tampão. Desembaçador traseiro. Ó, galera. Entrando aqui na parte traseira. Os encostos de cabeça são móveis, tá? Temos a saída de ar. Duas USB tipo C. Temos só desse lado um porta-celular, tá? Bacana. Desse lado do lado esquerdo não temos nada. Temos aqui no teto a parte da iluminação, tá? Então, tem as luzes de leitura dos dois lados. Elas são halógenas. Ó, mostrando para vocês uma visão aqui da parte dianteira. Ó, muito bonito, tá? A porta do lado direito é o mesmo detalhe da porta do lado esquerdo. Apenas a maçaneta e os botões do vidro elétrico. Então, é bem interessante. Ele tem um ganchinho aqui, ó. Na coluna. Temos seis airbags, ó. Pode estar reparando aqui. Temos a inscrição ali. E não temos ganchinho, tá? Então, ele não tem gancho aqui em nenhum lado aqui do... Ó, galera, aproveitando aqui, ó. Temos a parte baixa dos bancos. Não tem saída de ar, tá? A única saída de ar do Virtus fica localizada aqui, ó. Mas é um belíssimo espaço traseiro, ó. Bem como aqui o espaço para os passageiros. Ó, galera, vindo aqui para a porta dianteira. Temos aqui esse novo detalhe, ó. É um tecido de ponta a ponta, tá? Então, todas as versões têm. Temos aqui duas costuras. Uma cinza escura, uma cinza mais clara. Temos aqui a parte dos botões, tá? Travamento do vidro traseiro. Os comandos dos quatro vidros. Retrovisor, rebatimento. Travamento das portas. Uma saneta prateada. Aqui a luz do alarme, tá? Temos aqui o porta-trecos e a parte dos alto-falantes. Temos aqui a soleira exclusiva. Bonita, tá? Aquela questão do banco traseiro, ó. O pé pode estar riscando aqui com o tempo. Então é bacana ter uma soleira. Temos a abertura do capô, tá? Temos ali a parte dos pedais. Acelerador de freio. Chave de farol, tá? Temos aqui a regulagem dos faróis. O banco é um banco muito bonito, tá? Mesmo padrão da traseira. Tem aqui a regulagem de altura do banco. A regulagem do encosto, tá? E tem essa parte do losango. A escrita exclusiva. E eu vou estar entrando aqui, mostrando o carro para vocês. Antes de acessar o carro, mostrar a chave, tá? Temos uma chave do tipo canivete, tá? Travamento, abertura do porta-malas, estravamentos e a chave aqui, tá? O interessante da linha Virtus e Polo, se por uma emergência você precisar estar abrindo o carro através da chave, é só arrancar essa capinha e você tem acesso ao tambor dos dois lados, tá? Ó, galera, acessando o carro aqui, temos o novo volante, ó, bonito, ó. Uma pegada boa. As duas costuras. Temos aqui as borboletas, tá? Já está trocando de marcha. Deixa eu estar ligando ele, o botão Start Engine Stock. Ó, ativei o carro. Ó, galera, aqui é o painel, tá? Temos aqui algumas visualizações. Então, temos esses três tipos de visualizações, tá? Temos aqui a chave do farol. E aqui também a parte do limpador, desembaçador traseiro e dianteiro, tá? E aqui a gente consegue estar regulando a intensidade do limpador dianteiro. Temos aqui o retrovisor, ele é do tipo eletrocrômico, tá? E temos aqui a parte da iluminação, a luzes halógenas, tá? E temos aqui o porta-óculos. A parte dos para-sóis. Temos aqui, ó, com iluminação. Tanto desse lado, como desse lado. Falando um pouco aqui, ó, temos a Volkswagen Play. O ar-condicionado touch. A nova manopla de câmbio USB tipo C. Tomadinha 12 volts, o freio de mão. Temos aqui a parte do porta-luvas. Ó, com iluminação. Não tem mais a parte do... Que era referente aos GPS, né? E também a parte da refrigeração. E ó que bacana, galera. Essa versão aqui tem as tampinhas, ó. Acho que falta a galera estar instalando ali. O bacana desse painel, a gente tem aqui esse acabamento, ó. De ponta a ponta, escrito exclusivo, tá? É um tecido. Vem de ponta a ponta, inclusive até aqui, ó. Bem interessante isso. A parte do volante, ó. Direção elétrica. Tá ligando ele aqui. Então temos toda a iluminação aqui do painel, ó. Toda branca, tá? Apenas a parte da iluminação aqui dos botões, que são vermelhas. Mas o carro em si tá muito bonito, viu? Temos aqui a Volkswagen Play, tá, galera? Deixa eu voltar aqui. Então ele tem três telas, ó. Então uma, duas... Ah, no caso só tá com duas. Não, tem três. E temos aqui o modo de condução, ó. A gente pode estar escolhendo entre eco, normal e esporte individual. Então temos três modos de condução. Além do modo S, tá? Aqui no câmbio. Que ele é um câmbio de seis marchas, normal, tá? Conversor de torque. E ele tem o modo esportivo e o modo manual. Só jogar para o câmbio, você pode estar trocando por aqui. Ou através das borboletas aqui no volante, tá? Temos aqui o ar-condicionado digital. Duas portas USB tipo C. E o carregador por indução. Ó, galera. Terminando aqui a parte dianteira. Os tapetes são presos por pinos, tá? Temos aqui no meio dele a tomada 12V. 12V. O freio de mão. O apoio de braço, tá? Com porta-objetos. Então bem... Bem prático essas partes aí. Temos aqui, ó. Um detalhe. O airbag e a regulagem do cito dianteiro, tá? Ó, galera. Mostrando aqui o motor para vocês, tá? Aproveitando mostrar o detalhe da grade com a CC. Temos aqui, ó. Fabricado na Anchieta. Motor 1.4. 4 cilindros. 4 cilindros. 150 cavalos. 250 Nm de torque, tá? É um motorzinho muito bom para o tamanho e peso do carro. Ele tem a varetinha aqui, tá? Para estar prendendo o capô. Não temos manta acústica. E agora o detalhe do Virtus, que ele é só um gancho, tá? Normalmente, na versão até 2022, eram dois ganchos. Mas bacana, viu? Um motorzinho muito bom. Temos aqui, aproveitando, o detalhe das palhetas. Ficam bem escondidas, tá? Um detalhe legal. E aqui, fácil manutenção, ó. Não tem dificuldade alguma. Ó, galera, e finalizando aqui, ó. Temos a parte do consumo do Inmetro, tá? E ele vem com o detalhe do sem parar. Então, galera, o preço. O preço varia entre 145 mil a 150 mil reais, tá? Aí varia cor, frete, estado. Então, entre outros fatores, tá? Quem quiser, procura Viviane. Vou deixar o link aí do telefone dela, do contato dela, na descrição do vídeo. Ó, galera, mostrando aqui a assinatura de LED, tá? Do Volkswagen Virtus. Bonito, tá? Destaca bem. Dos dois lados. E aqui temos também a iluminação da placa por LEDs, tá? Então, complementa aqui um visual bacana ao carro. Ó, galera, mostrando aqui a parte da assinatura de LED na dianteira, tá? Do Volkswagen Virtus. Farol de LED. Farol de milha de LED. Passando desse lado, farol de LED. E mais um LED ali. Então, ficou interessante. Ó, galera, mostrando a parte da seta. Tá? Então, pisca aqui na parte superior. Bem como aqui nos retrovisores, tá? E aproveitando aqui, mostrando na parte traseira. Bem legal. Ó, galera, um ponto bacana, ó. Parte dos botões vermelhos. E a parte traseira aqui, ó. Temos iluminação na USB traseira, tá? Bem como ali daquele lado. Também vermelho o botão. Ó, galera, e aproveitando aqui, ó. Mostrando a iluminação dianteira, ó. Botões vermelhos. Temos aqui a parte dos faróis. Temos aqui os botões brancos no painel. No volante. A multimídia. A parte do ar-condicionado. O câmbio. As USBs também iluminadas na dianteira. E finalizando aqui a iluminação vermelha desse lado. Então, dá um visual bem bacana aqui. Deixou aí na parte traseira. Ó, galera, e mostrando aqui o visual dianteiro aqui com a iluminação acesa. Bem interessante, viu? Bonito mesmo. Dá um ar de modernidade no Volkswagen Virtus. 2023. Nesse caso, a versão exclusiva. Quero aproveitar e deixar o meu agradecimento à vendedora Viviane, tá? Por estar deixando eu estar filmando esse Virtus com exclusividade para vocês. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser entrar em contato com ela. Fala que veio pelo canal. E com certeza ela fará um bom atendimento para vocês. E agradecer também a concessionária Saval e o gerente Tiago por estar filmando aqui para vocês esta novidade. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.